Então agora já para a tramitação ordinária, o primeiro projeto de lei, tem o deputado Haroldo de Oliveira como relator, é o projeto de lei número 1592 do deputado Geraldo Rezende, que proíbe o uso de robôs, softwares e programas de lances nos pregões eletrônicos. A ele está apensado o PL 2631, também de 2011. Teve uma vista do deputado Gilmar Machado em 23 de maio deste ano. Então com a palavra o deputado Haroldo de Oliveira. Sr. Presidente, colegas parlamentares, o projeto de lei 1592 de 2011, de autoria do nobre deputado Geraldo Rezende, tem por objetivo proibir o uso de programas de computador que efetuem lances automáticos nas licitações públicas realizadas pela internet. O projeto também determina que o fornecedor que se utilizar desses dispositivos eletrônicos nos pregões será punido com a suspensão da participação em licitações e o impedimento de contratação com a administração pública, pelo prazo de dois anos. Este é o escopo do projeto. Eu vou passar logo, então, ao relatório, Sr. Presidente. Ao voto. É um assunto importante, é um pouco longo, mas eu prometo que vou ler rapidamente. A instituição dos pregões eletrônicos, em 2000, representou um avanço significativo na administração pública brasileira, ao conferir mais agilidade às compras governamentais e reduzir o risco de fraudes nos processos licitatórios promovidos pelo Estado. Não é bem pelo Estado, não é pelo Governo, né? Além de contribuir para aumentar a lisura dos certames e aperfeiçoar os instrumentos de transparência dos atos de gestão pública, os pregões foram fundamentais para estimular a competição, permitindo o acesso das micro e pequenas empresas às licitações públicas, com grandes benefícios para a economia nacional. No entanto, a disseminação do uso dos chamados robôs eletrônicos nos pregões realizados pela internet vem causando sérios embaraços à administração pública. Tais aplicativos, cujo preço é da ordem de R$ 5 mil, são programados para ofertar uma proposta mais vantajosa, milésimos de segundo, após a apresentação de um novo lance, de modo a assegurar que o lance derradeiro sempre pertença ao participante que comanda o robô. Embora à primeira vista o uso dessa ferramenta contribua para reduzir o preço final dos bens e serviços adquiridos pelo governo, em longo prazo, seu efeito sobre a concorrência é adverso, pois limita a competição apenas àquelas empresas que dispõem de recurso para comprar o programa. Por conseguinte, tais aplicativos são ofensivos ao interesse público, pois desvirtuam um dos princípios fundamentais das licitações estatais, a isonomia entre os competidores. A morosidade da ação governamental para enfrentar o problema tem afastado das licitações as empresas de pequeno porte, desestimuladas pela certeza de não conseguir competir com os robôs eletrônicos. Não por acaso, em 2011, o Tribunal de Contas da União se manifestou pela condenação da prática do uso desse instrumento. No Acórdão nº 165 de 2011, do Plenário, a Corte de Contas determinou à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento a proibição do emprego de dispositivos de envio automático de lances nos pregões realizados pela Rede Mundial de Computadores. Não obstante, a firmeza da determinação imposta pelo Tribunal de Contas, o exame das práticas correntes revela que as tecnologias utilizadas para burlar os pregões estão evoluindo com velocidade muito superior às medidas paliativas adotadas pelo Poder Executivo para combatê-las. Por esse motivo, consideramos oportuno e conveniente a proposta de instituir dispositivo legal que expressamente proíba o uso de aplicativos que efetuem lances automáticos nos pregões eletrônicos empreendidos pelo Poder Público. A medida, além de ampliar o leque de participantes e preservar o ato de pluralismo dos processos licitatórios, contribuirá para resgatar alguns princípios básicos que nortearam a criação dos pregões eletrônicos, especialmente a transparência e a isonomia. Igualmente meritório, é o dispositivo constante do PL nº 1592-2011, que imputa ao infrator as sanções administrativas de suspensão da participação em licitações e de impedimento de contratar com a administração pública pelo prazo de dois anos. O contínuo aperfeiçoamento dos instrumentos tecnológicos de enfrentamento ao uso dos robôs, combinado com a adoção de ações coercitivas, enérgicas, contra os seus responsáveis, certamente concorrerá para desestimular essa conduta lesiva que tem causado prejuízos incalculáveis para a economia popular, sobretudo para as dezenas de milhares de microempresas hoje cadastradas como fornecedoras do Governo Federal. Também consideramos oportuna a disposição prevista no PL 2631 de 2011, que equipara a conduta prevista no projeto ao crime de impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório, sujeitando o infrator à pena de detenção de seis meses a dois anos de multa, que em conformidade com o artigo 93 da Lei nº 8666, de 21 de junho de 93. Concordamos ainda com a proposta apresentada pelo autor do projeto, em apenso, de introduzir dispositivo legal proibindo o uso de robôs nos pregões eletrônicos em instrumento normativo, que já se encontra em vigência. A Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002. Em alternativa à criação de lei autônoma sobre a matéria, como prevê a proposição principal. Assim, no intuito de aglutinar as propostas constantes dos projetos de lei em exame, optamos pela elaboração de um substitutivo. Diante do exposto, o voto é pela aprovação dos projetos de lei nº 1.592, de 2011 e nº 2.631, de 2011, na forma do substitutivo em anexo. Este é o relatório e é o voto, Sr. Presidente.